Código Cripto aqui novamente e hoje eu vou mostrar para vocês 5 sites onde você pode encontrar moedas recém lançadas e investir em projetos no início, antes de todo mundo conhecer, o que pode ser uma grande chance de multiplicar o seu investimento. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, beleza? Então bora lá! O primeiro site mais conhecido é o site de listagens de moedas CoinMarketCap. Se você vir aqui, coinmarketcap.com, clicar aqui em português, fica mais fácil, clica em português e ele vai aparecer aqui tudo em português. Para você encontrar a parte das moedas recém-listadas ou as que estão em tendência, você pode vir tanto aqui, que mostra logo de cara as que estão em tendência, as que foram adicionadas recentemente aqui. Ou, se você quiser vir aqui em criptomoedas, destaques, vai mostrar 5 sessões com os principais destaques do dia, das últimas 24 horas. Aqui primeiro vai ser as tendências, que são as moedas que estão sendo mais procuradas no site. Aqui as que mais se valorizaram, desse outro lado, as maiores perdas, né? As que mais se desvalorizaram. Desceram um pouco, você vai ver aqui os mais visitados. E aqui é o que a gente quer, adicionados recentemente. Se você clicar aqui em veja mais, vai aparecer a lista com 30 moedas que foram adicionadas nas últimas 24 horas. Aqui você pode ver algumas métricas que eles colocam, né? A capitalização de mercado totalmente diluída, volume, nessas últimas 24 horas. A blockchain que ela foi criada. Geralmente a maioria é na Binance. E há quanto tempo atrás ela foi adicionada nesse site CMC. Quanto mais recente, mais em cima ela fica. E a valorização dela no último dia, na última hora, o preço atual. Outro site que você pode ver é o CoinGecko. Funciona da mesma forma que o CoinMarketCap. É um site de listagem de criptomoedas, baseados também na capitalização de mercado. Esse principal ranking aqui, ele ranqueia pela capitalização de mercado, né? Aqui até mostra um gráfico e tal. Então, se você quiser alterar, também tem os filtros aqui. Mas o que a gente vai ver é esse link aqui, adicionado recentemente. Aqui vão ter, da mesma forma que no CMC, as últimas moedas que foram adicionadas nesse site CoinGecko. A diferença é que aqui, ele mostra muito mais moedas e tem muito mais moedas listadas do que no CoinMarketCap. Aqui, eu acredito eu que seja bem mais fácil de listar uma criptomoeda, um token aqui nesse site. O CoinMarketCap já é um pouquinho mais difícil. Há quem diga que tem que até pagar pra listar lá e não é barato. Mas, tem também algumas formas, alguns pré-requisitos que o token ou a moeda tem que ter pra que seja listado sem pagar no CoinMarketCap. Aqui no CoinGecko, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, eu acho que seja mais fácil listar aqui. Aqui, se você vir, pode... Tem várias páginas, com várias criptomoedas ou tokens que foram adicionados, né? E aqui, ele não se limita aos adicionados no último dia. Ele pega adicionados até mais tempo. 10 dias atrás, 11 dias. Eu acho que tem algum limite, alguma quantidade de moedas que ele exibe aqui. A última foi adicionada há 12 dias atrás. E também mostra, né? Alguns dados aqui, como valorização na última hora, nas últimas 24 horas, o preço e onde que ela foi criada, né? Qual rede. Outro site que eu vou mostrar pra vocês é o CoinSniper. Ele, da mesma forma, funciona como um site de listagem de tokens e criptomoedas. Porém, ele é bem menos conhecido do que os outros dois, que eu citei agora há pouco. Aqui, ele promove algumas moedas, né? Alguns tokens que, se o desenvolvedor quiser pagar pra promover, fica aqui em cima. Mas, pra gente ver os recém-adicionados, a gente desce, clica aqui em New. Desce mais um pouco, né? Que ele vai mudar a página. Vai estar aqui. Aí, são os recentemente adicionados. Você vê que são projetos que foram lançados há 13 dias. Vai ser lançado em 7 dias. São lançamentos recentes. Porém, essa classificação dele aqui, 1, 2, 3, não é de acordo com o dia que foi listado aqui nesse site. E, sim, com a quantidade de votos que cada token teve. Então, aqui, você pode pegar meio que o engajamento da comunidade dessa criptomoeda, ou desse token. Se for um token que tem muitos votos, é porque a comunidade está muito engajada. Está se empenhando bastante em fazer esse token ser mais conhecido, né? Pra você ficar bem colocado aqui. Outro site que eu vou mostrar pra vocês é o Seed Listing. Esse site é mais específico pra ICOs, que é Initial Coin Offering. Significa oferta inicial de moeda. São moedas que os desenvolvedores colocam uma data que o token vai ser lançado, uma data que vai ser feita a pré-venda. E aí, eles vendem pras pessoas que comprarem e acreditarem antes de todo mundo. Essas pessoas vão lá, compram o projeto, confiam de comprar o projeto. E correm, talvez, um risco maior do que quem investe depois que o projeto já foi lançado. É um pouco mais arriscado do que você esperar o projeto ser lançado, pra depois você entrar numa corretora, numa corretora descentralizada e ir lá e comprar. Aqui nesse Initial Coin Offering, você vai ter que confiar no projeto, investir nele, pra depois você receber suas moedas e futuramente o projeto ser lançado. Às vezes, tem empresas que fazem esse ICO e somem com o dinheiro de quem investiu. E não distribui a moeda, não lança a moeda, não dá andamento no projeto. Simplesmente some com o dinheiro e quem investiu, sai do prejuízo. Eu acho assim que é um pouco arriscado e eu não investiria em ICO. Eu já investi uma vez no passado e não tive muito sucesso nisso. E o último site, que eu acredito que é o mais interessante, que traz bastante informações sobre tokens, é esse daqui. Token Sniffer. Nele você consegue ver os tokens que tem os melhores scores, a melhor pontuação de acordo com o site. Os tokens que estão em tendência, provavelmente os que estão sendo mais procurados ou mais acessados. Os tokens recentemente lançados aqui nessa listinha aqui. Tokens que foram lançados há minutos atrás. Não necessariamente foram listados em algum site de listagem, mas sim lançados, criados. E aqui os tokens que o site acusa como scan ou hack, que são projetos fraudulentos. Se você escolher qualquer um desses tokens aqui para ver. Por exemplo, clicar nesse daqui. FrostFlock. O próprio site faz uma análise, uma auditoria no contrato. E verifica se ele pode ser um scan ou não. Ele verifica se o token você consegue vender. Qual é a taxa mais ou menos. Faz uma análise do contrato. Se houve contratos anteriores. Contratos idênticos a esse, que de repente as pessoas só copiam e colam o código de um contrato. E talvez alteram algumas coisas. Então, não é algo criado do zero. Não é algo que foi pensado. Ele coloca como ponto negativo. Caso a pessoa faça isso, tenha um contrato similar anterior. E mais algumas outras métricas. Que se você quiser ver, também está tudo em inglês. Mas você pode traduzir com o tradutor do Google. Contratos similares. Contratos, é esse que você está vendo. E aqui em cima, geralmente os tokens colocam em alguns sites. Às vezes das redes sociais. Às vezes do próprio site do token. E aqui também tem um site da blockchain que o token foi criado. Você pode clicar aqui, entrar lá, acessar, dar uma analisada nas transações. Na quantidade de holders. Quanto que cada holder tem. Está sendo transacionado constantemente. Você vê aqui transações em um minuto. Alguns segundos atrás. Então, talvez seja um token confiável. O total de supply que ele tem. A quantidade disponível para compras e vendas. O total de holders que tem. E voltando no site principal. Você também consegue pesquisar por rede. Por exemplo, se eu quiser ver os tokens recentemente lançados. Eu clico aqui em SEO. E coloco aqui, por exemplo, na rede BSC. Que aqui já está. Ele vai mostrar todos os tokens mais recentes. Que foram criados nessa rede. O score de cada um deles. O símbolo. Se eu quiser olhar mais detalhadamente também posso ver. E para mim esse é um site bem completo. Você consegue pesquisar aqui pelo nome e pelo endereço também. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem seu like. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal se vocês querem continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Esse tipo de vídeo. Se vocês acham interessante o meu conteúdo. Compartilhe com alguém também que está interessado em investir em criptomoedas. Em Bitcoin. E é isso aí. Valeu, falou e fiquem com Deus.